A água sempre foi sinônimo de vida, mas agora você tem um motivo a mais para acreditar nisso. Dos 60 anos do Hospital do Câncer, autorize a doação mensal de R$ 1,00 através de sua conta da Compesa. O valor será inteiramente repassado ao hospital. Participe, faça sua conta de água, abastecer de saúde quem precisa. A água, abastecer de saúde quem precisa.